Oi gente, tudo bom? Bem-vindas de volta ao meu canal. E hoje eu estou aqui começando o vídeo totalmente sem make, na verdade não totalmente, por quê? Eu já colei os cílios postiços e eu já fiz a minha sobrancelha. Eu vou deixar os dois vídeos linkados aqui porque eu já ensinei a colar os cílios postiços e também já ensinei como que eu preencho a minha sobrancelha e como que eu faço a minha sobrancelha sozinha em casa. Bom, sei que eu tô devendo pra vocês um tutorial de pele porque tem muito tempo que eu não faço e eu não tô mostrando aqui nos meus vídeos a minha preparação de pele porque normalmente não tem dado tempo então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como sempre, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, deixa um curtir pra mim porque é muito importante. Se você é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Luísa Villarreal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, tá bom? Então vamos logo pra vocês, gente. Vamos lá, vamos começar essa make. E pra hoje eu vou escolher esse primer aqui que é o Blur de L'Oreal, eu sou apaixonada por ele porque pra mim ele tá entre... ele tá tipo no meio, ele tá entre os caros e entre os baratos. Ele é como se fosse uma versão mais barata do mais caro, porque o meu favorito é esse daqui que é o The Professional da Benefit, inclusive esse daqui é na versão mini porque eu só compro a versão mini. E esse daqui tem o mesmo efeito, que dá um efeito aveludado na pele, sabe? Tem outros primers que dão um efeito meio que siliconizado, que eu não sou muito fã, eu gosto mais do efeito realmente aveludado. Agora a base, que é a minha favorita do momento. Vocês sabem que antigamente a minha favorita era a Super Stay 24 Horas da Maybelline, que ela também continua... aqui ó, no fundo do meu coração. Mas a minha favorita do momento tá sendo essa daqui da Vult, porque ela é um pouquinho mais leve do que a da Maybelline. Então eu acho que fica um efeito mais natural pro dia a dia, sabe? Se eu realmente for usar uma coisa mais pesada, eu uso essa da Super Stay. Mas essa daqui do momento, ela tá sendo a minha favorita. Bom, vocês me perguntarem em algum vídeo, eu não tenho certeza por que essa dúvida, mas a minha esponjinha que eu uso é da Real Techniques e eu uso ela molhada, quer dizer, úmida, né? Se você apertar não sai água, mas assim, eu molhei ela, eu espremo totalmente dentro da pia e depois vem com a toalha seca, espera um pouquinho e ela tá pronta pra usar. Tanto que ela fica bem molinha. Essa esponjinha, gente, é uma das minhas favoritas, mas eu tenho uma outra versão também que é mais baratinha, que é da Rica, que eu sou muito fã dessa da Rica. Essa daqui, aqui ela custa muito cara no Brasil, mas lá fora, se você conseguir que alguém traga pra você, ela vai custar tipo 20 reais. Ó, a pele, ela tem que vir até aqui embaixo, tem que vir tudo, passar em todos os cantinhos. E por que que eu prefiro usar uma esponjinha do que usar um pincel? Porque eu acho que a esponjinha, ela deixa um efeito mais natural, sabe? O pincel, se você não souber passar direito, ele fica com as marcas das cerdinhas. Agora pro corretivo, meu favorito do momento também tá sendo esse daqui, que é o Age Rewind da Maybelline, que ele é também um pouquinho mais leve, mas ele tem uma cobertura muito boa. O meu é na cor Light. Eu passo só aqui, ó, nessa área aqui, pra gente realmente dar uma iluminada e a gente esconder as olheiras. Pronto, agora que eu corrigi onde eu quero, se você tiver alguma outra espinha, você passa em algum outro lugar, eu vou vir com o pó. Eu já fui muito fã de pó compacto, mas hoje em dia, desde que eu conheci o pó solto, gente, eu sou, assim, totalmente a favor. Eu acho que ele dá uma cobertura muito mais leve também, um efeito muito mais natural. O que eu tô usando no momento é esse daqui, que é o Benai, que eu tô apaixonada. O que eu faço é o seguinte, eu deposito aqui, ó, num copinho ou qualquer outro lugar, e aí eu passo no meu rosto. O pincel que eu vou usar é esse daqui da Real Techniques também, que ele é um pincel de... de pó, né, que ele é mais gordinho. Pego o pó e vou aplicando assim, ó, só dando batidinha, nunca arrastando com força pra tirar o que tá embaixo. Pó passado, agora vamos para o contorno. Pro contorno, o meu favorito do momento tá sendo essa paletinha aqui da Fenza, que eu já até falei isso pra vocês, porque essa cor aqui, ó, que inclusive já tá até, ó, de tanto que eu uso, é uma cor fria. Eu sou muito mais a favor da cor fria do que a cor quente pra mim. A diferença é isso, né? Tudo bem que essa daqui é mais escura, mas essa daqui é uma cor quente e essa é uma cor fria. Pro pincel eu vou usar esse daqui, meu, da Sigma, que é o F40, que ele é um pincel, ó, tá vendo? Ele é chanfrado, mas ele é próprio pra isso porque ele vai pegar exatamente, ó, tá vendo? O buraco que você tem e o ossinho em si. Pra fazer o contorno, o que a gente faz? A gente pega daqui, ó, bem da raiz dos fios e vai trazendo mais ou menos até a metade. Sempre pra cima, tá, gente? Ó, quando você fizer isso, um, daqui pra cima, nunca exatamente na marcação. Aí o contorno é muito individual, mas no meu caso eu gosto de pegar e colocar aqui, ó, só nessa parte aqui. Não desço pra cá porque eu acho que fica uma coisa meio sujeira, porque eu tenho, eu pelo menos tenho muito cabelo aqui, então eu não sou muito fã. Então eu faço só aqui, ó, nessas duas entradas. E desço pro meu queixo, porque como vocês podem ver, o meu queixo, ele tem minha mandíbula, né? Ela tem uma forma bem estranha. Pronto, feito isso, eu vou vir com o blush. Pro pincel do blush, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um que também é chanfrado, ó, vocês conseguem ver que ele é chanfrado? Tudo bem que o meu já tá bem aberto, mas ele deveria ser tipo assim. A diferença dos dois, ó, esse daqui ele é mais fino porque você vai usar realmente aqui. E esse daqui é um pouquinho mais aberto porque você passa bem na maçãzinha. Eu, particularmente, eu gosto de tons de blush que são mais rosadinhos. Então eu vou vir com essa paleta aqui, que é a Tic Flush da Ruby Rose. Vou pegar essa cor aqui, que é a Blanched Tulip. Porque eu acho que quando você coloca um rosinha, fica um efeito mais menininho, um efeito mais queimadinha. Quando você usa uma cor mais pêssego, mais dourada, você fica não com o efeito de queimada, você fica com o efeito de make bronzeada, sabe? Não queimada. Tem uma bela diferença aí. O que que eu gosto de fazer? Você dá um sorrisinho, um, aí você passa bem na maçãzinha assim do rosto, um pouquinho no nariz. Eu sou muito fã de aplicar no nariz. E aqui do outro lado também. E aí você vai arrastando pra cá. Ou você concentra aqui, ó. Faz uma tira, aquela queimada que eu amo de paixão. Agora pro iluminador, vou usar da mesma paleta. Eu gosto muito de usar esse daqui, que é o Rose Champagne. Aí eu pego com esse pincelzinho aqui. Eu tenho dois pincéis pra fazer isso iluminado. Eu tenho esse daqui, que é o da Sigma, que é o F35, tá vendo? E tenho esse daqui da Real Techniques, que ele é o Setting Brush. Os dois são bem pequenininhos e são pincéis mais de precisão. E aí você passa bem aqui, ó, nesse ossinho, tá vendo? Em cima do blush, em cima do contorno, nesse ossinho aqui. Você vai até onde você quiser. E pra finalizar, a pele tá totalmente feita. Eu venho com o Bruma da Fendi. O que que significa isso? É um fixador de maquiagem. Quando você passa tudo, principalmente coisas que são soltas, tipo pó, ele tem a chance de sair, de você encostar em ir pra roupa de alguém, você tocar, coçar o rosto e sair. É normal, isso realmente vai acontecer. Mas você pode prolongar a duração da sua make usando um fixador. Tem o Fix Plus da MAC, a Ruby Rose tem fixador, várias marcas têm fixador, mas eu gosto muito desse daqui da Fendi, porque ele tem oligominerais de extrato de aloe vera, camomila e chá verde. Eu acho que ele é muito bom pra pele. Eu não tô fazendo propaganda disso, tá, gente? É porque eu realmente gosto muito. E aí eu aplico na pele inteira. Vai ficar com aspecto de molhado, vai ficar com aspecto de tipo, o que que está acontecendo aqui. Mas é normal, ó. Tá vendo? Deixa eu chegar bem perto pra vocês conseguem ver que a minha cara está totalmente molhada. Mas é assim. E aí eu deixo secar. E é basicamente isso. A minha pele, eu amo esse efeito. É o efeito que eu mais gosto na pele, assim, de fazer. Eu acho que fica uma coisa super natural, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? O contorno, o blush. Acho que fica uma coisa mais harmônica. Parece que serve contorno, blush, tudo isso. Enfim, gente. Esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me perdoem por não estar fazendo pele. Mas eu vou voltar com mais tutoriais de pele. Quero trazer os meus produtos favoritos de pele aqui pra vocês. Tanto baratinho, quanto mais caro. Quanto mediano. Eu quero fazer, tipo, umas três variações. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de dar o curtir pra mim, porque é muito importante. E um beijo muito, muito, muito grande.